Bem-vindos a mais um Bora News e hoje estamos no Kenda Up'n'Cup, vamos mostrar todos os detalhes da prova para vocês, vamos filmar um pouco da corrida e levar essa emoção de um evento for fun como esse para vocês. Então, se ainda não é inscrito no canal, inscreve no canal, curte, compartilha, deixa os comentários aí, roda a vinheta e vamos conhecer o Kenda Up'n'Cup. Turma, estamos, eu e o Timber, aqui para realizar esse Bola News, Kenda Up'n'Cup. Agora são sete e pouco, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui como que é o evento, é um evento for fun como eu já falei, dá para o pessoal vir esperar os atletas, os parentes aqui que estão correndo, namorado, marido, tio, sobrinho, dá para esperar todo mundo. Tem dois estacionamentos, tem um estacionamento aqui à minha direita, tem um estacionamento à esquerda e eu vou mostrar um pouquinho para vocês, aqui logo na entrada, é por esse estacionamento que é a entrada principal do parque da cidade, é na entrada que já tem a praça de alimentação. praça de alimentação aqui ó, tem alguns food trucks aqui, tem alguns aqui e ali a área principal, então vamos lá conhecer a área principal onde ficam os outros estandes. Então é o seguinte, ali foi por onde eu entrei, praça de alimentação ali, aqui a tenda da Ogu, Power Sports, lubrificantes, desengraxantes, esse barracão aqui, esse ginásio de esportes, é onde é retirado dos kits, ali o palco onde vai tocar a banda que o Natan falou ontem nos stories, para quem acompanhou nos stories, Girassol Brasil Energia Solar, a tenda da Absolute, um pórtico da Akenda, que é o pódium aqui ó, onde vai ser o pódium, aqui a Akenda, onde a Akenda trouxe todos os pneus e tem um técnico especializado em pneus para explicar tudo sobre os pneus da Akenda, para cada tipo de terreno, cada tipo de material para que serve, então, aqui na Akenda, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o pneu. E lógico, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, especificamente sobre os pneus da Akenda. Produtos absolutos, aquelas outras tendas lá, do lado de lá, são as equipes, e ali tem mais equipes também ó, elas trazem as tendas, montam e ficam com os atletas ali. Então, vou mostrar outra coisa bem legal para vocês agora. Além desse painel, para a gente tirar foto que eu fui no Akenda Open Cup, vou mostrar o painel do lado de lá para vocês. Olha, é o seguinte, para quem chegar aqui e para quem for em outros eventos da Akenda, certeza que vai ter um painel como esse, que é bem bacana você chegar e ver teu nome estampado aqui. E para você localizar com mais facilidade, logicamente, eles fizeram por ordem alfabética. Então, eu venho aqui ó, com ele, aqui ó, Leandro Antônio Pereira, Leandro Bufoni meu filho. Tô aqui, tamo no Akenda Open Cup, é isso aí. Ah, e o do Timber que tá filmando eu aqui ó, com ordem alfabética tá? Tiago Salles. É isso aí, é nóis, Timber. Pô, valeu. Não sei se o som vai sair, mas estão desalinhados. Estamos, estamos bem aqui na frente, vocês viram aí no vídeo. É, estamos alinhados. A largada vai ser às oito e meia, agora são oito e dez. Então, a gente já procurou chegar mais cedo, alinhar o máximo possível na frente, para sair com o pelotão da frente aqui, para pegar menos engarrafamento aí. Veja, tem bastante gente, são setecentos atletas ao todo. Então, para evitar problemas aí durante o percurso, a gente vem um pouquinho mais cedo aqui para o alinhamento. Então, vamos lá. Tchau, tchau. . Tem gente! Muito legal! Não foi louco, então eu o bagulho foi doido. 22.9 de médio 22.9 Ah, o meu Acho que foi 23, 23 de médio Você chegou na minha frente O timbre na descida abria um monte Na subida eu alcançava ele Ah, vocês devem ter visto Esse aqui é o vídeo do final Acabamos de chegar, finalzinho de rolê Graças a Deus, não caímos no mostró Eu vi uma queda na minha frente, você viu? Uma solta ainda na saída É, daqui a pouco Eu vou comentar, vai chegar Graças a Deus Valeu Parabéns pra nós Olha o povo chegando aí Vou falar uma coisa pra vocês Isso aqui Valeu a pena Corrida muito boa, tem muita subida Tem uma subida muito forte As outras é tudo Um sobe e desce que vai minando a gente Mas foi bom, graças a Deus Daqui a pouco eu comento mais Vamos recuperar É isso aí, turma De manhã Não consegui mostrar pra vocês Porque tava tudo fechado Já estou devidamente Recomposto E com a camisa do Bora no bicicletório Muito vou mostrar pra vocês A praça de alimentação São vários food trucks Vários tipos de comida Fizeram áreas Fizeram áreas Tem diversas áreas Para equipes virem e montarem suas barracas Suas tendas E aqui ó Macarrão na frigideira Tem vários outros Outros food trucks Tem hambúrguer Tem chope Tem cerveja Tem milho cozido Tem de tudo aqui Tá bem bacana Essa parte da área de alimentação Da praça de alimentação Top burger aqui do lado Aqui atrás Tem outra aqui Então tem bastante Tem pouca fila neles Tem bastante gente aqui Mas a variedade de food trucks A quantidade É bem grande Deixa eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 São 9, 10 pontos de alimentação Ó Absolute Trouxe Todos os produtos dela aqui ó Vou passar devagar pra vocês Se localizando Manopas As luzinhas de alerta O suporte que era maior O pedal Que o Luiz vai providenciar o review dele Ele já foi Fez a instalação na Na ogiva O canote retrato Tá aqui também Que ele instalou na ogiva E vai testar os dois lá no Brasil Ride O Botucatu Um farolete aqui ó Esse aqui é forte Tem cara de ser forte 2 miliamperes 200 lumens Outro pedalzinho E as suspensões Ó Esse aqui eu tenho ele E esse aqui também Só que a lente minha Uma é vermelha E a outra é azul Essa cor aqui Então ainda tem esse aqui ó Esse aqui que é diferentão Que eu também não tenho ele E esse outro aqui Dá uns óculos da Absolute As rodas novas da Absolute A Prime Prime Boost 29 Essa aqui é de 26 milímetros Essa inclusive aqui Eu tô achando que eu vou pôr uma dessa na minha Essa aqui Esse aqui é o quadro de carbono da Absolute É Selins Canote As sapatilhas Essa aqui é bonitona Essa aqui é bacana Com dois boas E os capacetes Tá ocorrendo a premiação por categoria Por isso que o cara tá falando de microfone Ele tá chamando pra formação do pódio Uma e meia Já foram três categorias premiadas Agora Daqui a pouco chega na Na Pro A parte da Elite da Pro E aqui na Kenda Eles trouxeram uns pneus E Levantou um pneu Um técnico especialista Nos pneus Da Kenda Que daqui a pouco eu vou conversar com eles Vai ser um outro vídeo Que vai pro YouTube Falando sobre pneus Mas Vou dar uma pincelada aqui Pra vocês Além do Booster Pro E do Saber Pro Que tá aqui na minha Tem esses outros pneus aqui Tem esses outros aqui Aqui No outro vídeo A gente vai falar sobre o uso de cada um O terreno de cada um E a composição de cada um Tamo aqui então Pra finalizar esse vídeo gente Finalzinho de rolê Foi facinho Foi facinho Foi facinho É Tem algumas subidas ali Que Fácil assim Depende da velocidade Você quer subir a subida É Se você quiser subir Ou vai caminhando Ou vai girando né Ou vai igual os pró né Elite Mas assim gente O evento for fun Totalmente Uma festa É uma festa Dá pra vir a família inteira aqui Família Criança Mulher Ficar esperando Tem onde esperar Com conforto É Tendas de alguns parceiros Do Natan Que Que é a Kenda Absolute Muita gente envolvida Muita gente Probiótica Giração Brasil Giração Brasil Tinha muita gente envolvida aqui Que proporcionou isso aqui Vale a pena ir no evento Da Da Kenda E já tem data Já tem data né 11 de setembro Sabe onde mano Aonde Esse lado Esse lado Esse lado Aqui foi esse lado É que a gente tá acostumado Com o bom Mas aqui foi difícil Buendo Brandão galera Vocês estão ligados Que que é isso Buendo Brandão Que dia que é 11 de setembro Buendo Brandão 11 de setembro Vamos anunciar Vai ter e-bike Vai ter e-bike O Luiz tá velho Agora ainda mais que vai Fala dele vir de e-bike Vem Luiz Vem de e-bike Vem de e-bike Fala sim velho Fala sim É só é plano Plano é 1400m de altura Mas é plano Então vamos ver Eu quero Ele tem que vir de hard day Ou de full Mas a gente vai vir No próximo Se Deus quiser Estaremos aqui Pra fazer cobertura também Valeu A gente vai trazer Uma outra estrutura Pra poder filmar E fazer um vídeo Bem legal Pra vocês Pra galera Pra vocês 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 Obrigado Obrigado É isso aí Quem não é inscrito No canal Inscreve no canal Curte Compartilha Se tiver alguma dúvida Comenta aí Se tiver algum comentário Sugestão Comenta É nóis Beijo pra vocês Beijo pra vocês